É hora de apresentar a nossa artista da semana. Aqui com a gente no estúdio o quadro Olho Sobre Tela, da série Mia Manhattan, produzido em Nova Iorque pela catarinense Jocely Lampert. Ela estudou nos Estados Unidos em 2013, é doutora em artes visuais e mestre em educação. Possui graduação em desenho e plástica, bacharelado em pintura, graduação em desenho e plástica, licenciatura. Obrigada, Jocely, por essa linda obra que deixa a nossa casa ainda mais bonita esta semana.